Bom dia amigos do meu canal, Bonsai Tamashiro, faça você o seu bonsai. Gente, hoje a gente está aqui com essa espécie que você já conhece do canal, tem alguns vídeos dessa espécie. É o Cloroleocon Torto, o famoso piteco. E essa planta aqui tem alguns meses já que eu iniciei um trabalho nela. E no vídeo que eu falo sobre essa espécie, eu estava com a minha matriz, né? Foi a primeira planta que eu consegui dessa espécie aqui quando eu iniciei. E essa espécie aqui, essa planta, ela é um alporque daquela planta, entendeu? E o que eu fiz aqui? Naquele vídeo lá eu até falei que eu não consigo propagar por estáque, que é muito difícil, algumas pessoas conseguem. E eu tenho bastante êxito por alporquia. E ela foi fruto de alporquia. Eu fiz uma alporquia nela e pegou, as raízes ficam muito legais, eu vim e plantei ela aqui. Já falei algumas vezes sobre o vaso de cimento. Esse aqui também foi o que fiz. Esteticamente ele ficou bem bonito, só que eu não gostei porque ele guarda muita umidade. E o pitecolob não gosta muito disso. Então, agora na primavera eu vou tirar daqui e vou pôr em um cachote de madeira, que eu gostei muito. E essa planta aqui, o que eu vou fazer nela aqui hoje? Eu vou arrumar aqui onde foram feitas as podas, a poda é bem grande, por sinal. Vou passar a fresa aqui para fechar com a maior facilidade. Para poder já começar a cicatrizar da maneira correta. Eu passei essa fita verde aqui, porque ela ainda não enraizou 100%. Ela não está firme ainda. Então eu precisei travar ela aqui com essa fita, para não poder mexer, para ela não ficar oscilando muito. Senão vai me prejudicar as raízes. E depois que eu fizer isso, vou mostrar para vocês de perto aqui, a ramificação. Como é que está ficando legal. Vou mostrar para vocês, depois aqui de perto, para vocês verem a importância de você ramificar a sua árvore. Para ficar bem idêntico à natureza. Eu vou descobrir também um pouco aqui próximo ao tronco. Porque quando ela emitiu raízes, eu vou pôr para você aqui do lado aqui, as fotos do Alporque. Então, como estavam muito finas as raízes, e elas eram muito sensíveis, eu tive que colocar 3 raízes mais ou menos em cada grampo. A gente usa um grampo desse aqui, para prendê-la na argila. Então eu coloquei 3 raízes por cada grampo. Então a gente vai tirar esses grampos e vai colocar apenas 1 grampo em cada raiz, para ficar bem radial. E eu queria mostrar para vocês, para não perder o costume, todo bonsaiista aí tem a sua caneta personalizada. E aqui na Bonsai Tamashiro não vai ser diferente, né? Para a gente tomar o nosso café, o nosso chá, agora que vai entrar o inverno. E essa caneta aqui quem fez foi Recriarte Cássio. É um parceiro do nosso canal, que fez a nossa camisa também. Ficou um excelente trabalho. E logo em breve a gente vai ter também o Instagram, para poder vender para você, se você tiver interesse. É um café quentinho. É o melhor que está tendo nesse frio agora. Então lembrando que entrou já o outono. Então a adubação diminui nas nossas plantas, né? A gente não vai adubar como no verão, como na primavera. Então a gente diminui um pouco. Aquelas plantas que estão emitindo brotos, você vai pôr adubo, só que uma quantidade menor. Porque daqui a pouco elas vão parar de brotar e elas vão meio que estacionar, porque vai entrar inverno. Então é muito importante você se ligar nisso, porque senão você vai gastar um adubo à toa com a sua planta. Elas diminuem bastante o processo de crescimento. Então acompanhe com a gente aí, todo esse processo depois da vinheta. Bom gente, vamos lá então. Vou pegar a furadeira, para poder começar a escariar esse troco aqui. Música 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 Gente, lembrando que esse processo é feito para poder auxiliar na cicatrização do nosso corte. Quando você passa uma fresa naquele corte, deixa ele mais fundo, isso permite que os lábios da cicatriz, eles avancem mais com uma acessibilidade. Então aqui a gente já fez isso, depois eu vou passar a pasta, agora a gente vai descobrir um pouco as raízes aqui, para ver como que está aqui, para poder dividir melhor esse nebário. Então eu vou descobrir aqui, deixar bem descoberto, depois eu vou mostrar para vocês, para vocês verem que é interessante. Música 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 Vou mostrar para vocês aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Olha, tá vendo? Tá bem radial Só que em alguns lugares eu prendi 3, 4 raiz Porque tava muito fino na época Mas agora elas estão já Já engrossando Tomando forma E gente, o nebar é esse daí, ó Tem que ficar bem radial, tá vendo? Olha que interessante Esse é o nebar do nosso bonsai Então É extremamente importante Que quando você inicia uma muda Já comece desde o início mesmo Trabalhar essas raízes Tá vendo? Tem lugares que elas estão muito finas Vai engrossar Então é isso aí Aproveitar e mostrar pra vocês A bifurcação dela Ó Tá bem interessante, é um tronco Ele divide em dois Aí chega aqui e divide em dois Aí aqui divide em dois Aí já vem aqui e divide em dois Aqui ele multiplica Então é sempre assim Sempre multiplicando Pra poder fechar a copa dela agora É Não tá muito grosso Mas tá numa Uma espessura favorável Tá mais grosso que um pau de vassoura Tá bem interessante Então agora a gente vai Tirar os grampos, né? Que eu mostrei pra vocês aqui agora E vamos Selecionar as raízes Fazer isso bem rápido Porque Nossa planta não fica muito exposta E Sabe que tá bem úmida aqui Ela tava bem Como eu disse pra vocês Esse substrato Esse vaso deixa o substrato bem Bem úmido E não é muito bom Dependendo da espécie Isso que eu tô fazendo, gente Isso não é legal fazer Dá muito trabalho Mas eu tô mexendo Porque é preciso Se não nem faz isso aqui não Porque não tem necessidade Esse trabalho todo, né? E também não é bom pra planta Então É bom a gente tentar fazer Da maneira correta Desde lá do início Pra não ter esse Esse problema todo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E também, gente, lembrando que esse aqui é o início do trabalho do nebalho dela. No próximo transplante, a gente vai acabar... A gente vai... Na verdade, cada transplante que a gente faz na planta, a gente observa o nebalho, como que está desenvolvendo. E vai tirando aquelas raízes indesejadas, aquelas raízes que não tem futuro. E vai trabalhando até o final da planta, até o estágio final dela. Então aqui é só o início. Aqui é só o início do nosso trabalho. Está dando umas batatinhas aqui. Não sei se isso é comum do poteco, ou se isso aqui é alguma doença, alguma praga. Não sei. Não estou acostumado com essas batatinhas aqui, não. Vamos dar uma pesquisada. E vamos observar agora. Um monte de trabalho feito aí, ó. Esse tipo de serviço não é bom fazer no sol porque resseca muitas raízes. A gente tem que tomar muito cuidado para não gerar nenhum estresse maior na planta. Porque ela já sofre um estresse com o intuito. Ok. 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 Vamos lá. Gente, o piteco é nativo, é uma planta nossa, brasileira, e você vai encontrar muito o pitecolóbio na região da Caatinga e Carioca, no Rio de Janeiro. Então, aquelas áreas ali, a orra de praias ali, muitos desertos, tem muito, muito pitecolóbio. Então, é uma planta nossa, uma planta brasileira, ele é ótimo pra fazer bonsai, tem um crescimento muito vigoroso, só que ela é meio enjoadinha, tem alguns problemas, né? Ela suporta erros também, tem que tomar cuidado com poda, porque ela retrocede, né? Quando você faz uma poda, a cervo ali, ela retrocede, então você pode perder aquele broto, tem que podar sempre um pouco à frente do que você tá querendo, e depois você vai lá e dá o acabamento. Ela, quando você transplanta ela, ela demora um pouquinho mesmo pra ela poder firmar, mas depois que ela firma, ela começa a crescer mais e não para. Ela brota o tempo inteiro, e o problema dela também, um dos problemas que eu acho que é um pouco assim complicado de mexer, é na relação à bifurcação de galhos. Porque ela, 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 ela é bem distante, né? O entrenóquio, ó, da dada dos brotos. Então, tem algumas plantas que são paralelas, e ela, no caso, ela é, tem um pouco mais de distância. Então, isso aí, dificulta um pouco a gente poder trabalhar nessa, nessa ramificação. Mas, isso aí, com o tempo, você vai pegar, vai pegar o jeito dela, e depois não tem, não tem problema, não. Então, tá aqui, a gente já conseguiu fazer essa, esse processo aí. Agora, eu vou passar uma pasta cicatrizante ali, na, 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 na ferida dela ali, onde foi feita a poda. E, vamos esperar agora, né? O outono tá aí. Ela, 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 apesar que ela brota o ano inteiro também, diminui um pouco o ritmo, mas ela brota o ano inteiro. E agora, é só aguardar, ela recuperar bastante, pro próximo transplante, passar por um vaso, um caixote de madeira. E, analisar de novo, né, a barra dela, pra trabalhar ele novamente. E, assim, a gente vai trabalhando até chegar na perfeição. Então, gente, eu acho que, eu acho que é válido agora você dar o joinha aí, né, no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com alguém que você conheça, que gosta de bonsai. Ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Muito obrigado por você, é, estar até aqui no final desse vídeo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Com o nosso café.